Por volta das três horas do dia 21 de abril de 1926, nasceu a primogênita do príncipe Albert, o futuro Jorge VI e de sua esposa Elizabeth. Poucos poderiam ter adivinhado na época, mas aquela garotinha se tornaria o rosto britânico mais reconhecível do século. Embora fosse a terceira na lenda de sucessão ao nascer, a abdicação de seu tio Eduardo VIII em 1936 e a morte de seu pai, o rei Jorge VI, fizeram dela a rainha da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte em 6 de fevereiro de 1952. Desde então, Elizabeth II tem sido o rosto constante em um mundo em mudança. Por ocasião da comemoração do seu jubileu de platina, que comemora 70 anos de reinado em 2022, o canal trouxe 7 curiosidades sobre sua vida. Primeira curiosidade. Elizabeth II é a monarca mais longeva da história britânica. Na manhã de 6 de fevereiro de 2022, fez 70 anos desde sua ascensão ao trono em 1952. Elizabeth II reinou por 25.569 dias. Isso faz dela a monarca mais longeva da história britânica. Quem até agora detinha tal título era a rainha Vitória, que reinou por 63 anos e 7 meses, ou 23.226 dias, 16 horas e 23 minutos, de 20 de junho de 1837 até a sua morte em 1901. Mas para se tornar a monarca com a regência mais longa de qualquer estado soberano na história, ela terá que permanecer no trono até 27 de maio de 2024. Se isso acontecer, ela vai desbancar Luís XIV da França, o famoso Rei Sol. O monarca que converteu o modesto pavilhão de caça no magnífico Palácio de Vessales e transformou a França em potência mundial, governando por 72 anos e 110 dias. Segunda curiosidade. Muitos não sabem, mas a rainha Elizabeth também é chefe de outras nações. A rainha também é chefe de estado de 14 outros países da Commonwealth, que são Antigo e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente, Granadinas, Ilha Salomão e Turvalu. Além disso, ela é a chefe cerimonial dessa comunidade, uma associação de 54 nações, a maioria das quais foi governada pelos britânicos em algum momento da história. Terceira curiosidade. A rainha comemora seu aniversário duas vezes ao ano. Aos 95 anos, Elizabeth II também é a soberana mais velha do Reino Unido e a mais velha do mundo. 70 desses 95 anos de vida foram cumpridos duas vezes, já que a rainha faz dois aniversários, o verdadeiro em 21 de abril e o oficial em junho, geralmente no segundo sábado do mês. A tradição do duplo aniversário começou em 1748 com o rei Jorge II, cujo aniversário real era em novembro, um mês altamente pouco confiável em termos de bom tempo para celebrações públicas. O aniversário da rainha abril, no entanto, não passa despercebido. É marcado por salvas de tiros de canhão. Quarta curiosidade. A rainha conheceu vários papas, teve 14 primeiros ministros e conheceu 14 presidentes norte-americanos ao longo do seu reinado. Houve 14 primeiros ministros do Reino Unido durante o reinado de Elizabeth II, cada um dos quais se encontrou com a rainha semanalmente no palácio de Buckingham, uma tradição que começou com o Winston Churchill. Um número semelhante de presidentes americanos ocupou o salão oval durante o reinado de Elizabeth II. O primeiro foi Harry Truman, que a conheceu em sua primeira visita aos Estados Unidos em 1951, quando ainda era uma princesa. O mais recente é o atual presidente Joe Biden, que visitou o castelo de Windsor em 2021. Eles se conheceram pela primeira vez em 1982, quando Biden era senador. O único desses 14 líderes americanos que a rainha nunca conheceu foi Lyndon Johnson. Houve também 7 papas católicos romanos no Vaticano durante seu reinado. Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Beto XVI e Francisco. Quinta curiosidade. A rainha é a soberana mais viajada da história. Embora a rainha não tenha passaporte, pois estes são emitidos em nome de sua majestade, Elizabeth II é a chefe de estado mais viajada da história. A monarca fez 265 visitas oficiais ao exterior e visitou pelo menos 116 países até o momento. Muitos como parte de suas funções como chefe da Commonwealth. Ruanda e Camarões são os dois únicos dos 54 países da comunidade que ela ainda não visitou. Sexta curiosidade. Elisabeth II tem 6 residências reais. Quando a soberana está em casa, passa a maior parte do seu tempo em suas residências reais. O Palácio de Buckingham, residência oficial de Elizabeth II em Londres. O Castelo de Windsor, o castelo habitado mais antigo do mundo. Castelo de Balmoral, a propriedade escocesa privada da rainha. Sandrigan House, a casa de campo privada de Elizabeth em Norfolk. Palácio de Holy Road, a principal residência real na Escócia. e Castelo de Hillsborough, a residência oficial da rainha na Irlanda do Norte. E também residência oficial do secretário de Estado da Irlanda do Norte. Sétima curiosidade. A rainha é conhecida por seu amor pelo Pembroke Hellschkog. Uma raça muito antiga de cão de pastoreio nativa da Grã-Bretanha. Ela se apaixonou por eles desde a sua infância. E ganhou sua primeira cachorrinha, Susan, em seu aniversário de 18 anos. Durante seu reinado, Elizabeth II teve mais de 30 cães dessa raça. Mas eles não são os únicos animais na vida da rainha. Elizabeth II tem um grande interesse pela equitação. E em particular, pela criação de cavalos de corrida. Estima-se que ela teve mais de 100 cavalos ao longo das décadas. Que no qual conquistaram mais de 1,6 mil vitórias em corridas. Por causa disso, a monarca teria ganhado 6,75 milhões de libras esterlinas. Cerca de 47 milhões em prêmios em dinheiro. Por outro lado, Elizabeth II possui 100% dos cisnes não marcados do reino. Os cisnes já foram um alimento muito apreciado em banquetes. E desde o início do século XII, a coroa tem direito a todos os cisnes brancos não marcados encontrados em mar aberto. Hoje a rainha mantém o direito de reivindicar a propriedade de qualquer cinde branco não marcado nadando em águas abertas. Mas esse direito é exercido principalmente em certos trechos do rio Tamiza. E os cisnes nunca são comidos. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!